Olá caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Aqui é o Alê, tudo tranquilo? Meus amigos, neste vídeo eu quero apresentar para vocês aqui um mistério, um mistério no céu. Então, vamos aqui a Gênesis. Olha o que diz Gênesis aqui, meus amigos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o próprio Deus se movia sobre esse mar que envolvia toda a terra. E logo depois, olha o que o nosso Criador diz. Diz-se Deus, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Só que tem uma coisa aqui, meus amigos. Essa luz foi criada no primeiro dia, certo? Primeiro dia. Só que o sol foi criado só no quarto dia. Declarou Deus, haja luminários no firmamento, no domo do céu, a fim de separar o dia da noite. E sirvam eles de sinais, para definir as estações, dias e anos. E que sejam também luseiros nos céus, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luseiros, o maior para governar o dia, e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes no céu, a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite. E fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Separaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Então, meus amigos, a gente pode interpretar aqui que o Criador criou o Sol e a Lua e as estrelas no quarto dia. E o Sol serve para dirigir o andamento do dia. O que seria o dia? Seria essa primeira luz aqui, que ele criou no primeiro dia. Disse Deus, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz de dia. Vocês entenderam aqui, meus amigos? Então, essa primeira luz é o nosso próprio dia, meus amigos. E daí, no quarto dia, Deus criou o Sol para regular o andamento do dia e a Lua para regular o andamento da noite. Mas será que a gente consegue observar esta luz que foi criada no primeiro dia? Será que a gente tem como observar essa luz que foi criada no primeiro dia? Deixa eu mostrar um mistério aqui para vocês, meus amigos. Vocês estão vendo essa formação no céu? Bom, esse tipo de formação se chama false trick. False trick. Eu já mostro mais para vocês. Esses buracos ou perfurações são chamados de false trick. Elas se formam nas nuvens no céu. Pelo menos, quando aparecem nas nuvens. Elas são visíveis. Essas formações, esse fenômeno, galera, acontece a todo tempo no céu. Mas só aparecem quando tem... Só conseguem perceber quando tem nuvens. O que seria esse fenômeno, então? É uma descida de luz. Você pode ver, em alguns, a irisação. A irisação é a decomposição da luz. Mas de que luz? Da luz primordial. Da luz do primeiro dia. De acordo com o espectro colorido que nos é acessível nesta dimensão. Nós estamos na dimensão do mundo material. Existe também o mundo espiritual. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus, ele é Espírito, meus amigos. Deus é Espírito. João 4, 24. Deus é Espírito. É necessário que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, existem. Existe a nossa dimensão material e a dimensão espiritual. O mundo foi criado, esse nosso reino plano, foi criado a partir do mundo espiritual. Do nosso Criador. Agora, vocês sabiam que eles dizem que esse fenômeno é inexplicado? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eles não conseguem explicar esse fenômeno, pessoal. Não conseguem. É a descida da luz primordial. Vamos dar uma olhada aqui. O buraco Fostrick, ou buraco nas nuvens. É uma grande abertura, mais ou menos circular, que pode aparecer em nuvens cirrocúmulos ou autocúmulos. Esses buracos são formados quando a temperatura da água nas nuvens está abaixo do congelamento. Mas a água não congelou, ainda devido à falta de nucleação das partículas de gelo. Quando uma porção de água inicia o congelamento, desencadeia o efeito dominó, fazendo o vapor ao redor dela congelar e assim cair no solo. Isso deixa um grande buraco, muitas vezes circular nas nuvens. Os buracos também costumam aparecer nuvens no mesmo nível, ou mais baixas, geralmente cirros. Na região central, em forma de virga. O que seria essa forma de virga? Seria esse fenômeno que acontece aqui, ó. A nuvem no meio do buraco começa a descer. É uma explicação... Olha só, meus amigos, agora eles tentam dar uma explicação. Eles não sabem o que é. Uma explicação seria que a precipitação que origina o buraco, cria uma nova descompressão ao cair, com o vácuo atraindo as nuvens próximas para o centro e para baixo. Outra explicação, para vocês verem que eles não têm explicação, eles tentam dar várias explicações. Outra explicação é que a perturbação causada pela precipitação, de alguma maneira, geraria a formação de novas nuvens. Essas teorias tentam explicar como os buracos são formados, mas não esclarecem o que produz, o que desencadeia a precipitação de apenas parte do vapor e do gelo. Então, eles estão falando aqui, por que só neste espaço acontece isso e não em toda a nuvem? Só aqui nesse local. Em 1968, uma fotografia desse buraco gerou um interesse considerável pela comunidade meteorológica dos Estados Unidos e desencadeou uma série de especulações sobre essa causa, sobre a sua causa. A maioria dos mecanismos propostos focavam em que algum padrão atípico de evaporação poderia ter ocorrido, incluindo a descendência de ar remanescente do olho de um furacão. Mas a gente já vai ver aqui que de acalmo acontece isso. E o aquecimento local do ar em trilhas de dissipação, meteoros passando ou calor produzido pela passagem de um avião a jato. Então, eles acham que até meteoro pode passar ali e criar aquele buraco. Também foi sugerido que os canais de inversão de jatos podem ser uma fonte de partículas de gelo que cresceriam com as gotículas preexistentes nas nuvens. Muitos rastros de dissipação e buracos faustruic são fotografados por satélites, os famosos balontélites, em regiões de grande tráfego aéreo. O vácuo do deslocamento das aeronaves cria condições para a precipitação de nuvens de apenas, desculpe, de apenas uma parte do material suspenso. Apesar dos motivos disso ainda não terem sido precisamente identificados. Eles falam que também poderia ser um avião. Mas, então, seria um buraco na vertical e não na horizontal, como a gente já vai ver aqui. Quanto às nuvens da parte central do buraco, elas também deixam questões. Outras vezes, algumas vezes, se estendem profundamente na direção do solo, do chão. Como se alguma coisa mais densa que a chuva tivesse mergulhado para o solo através da cortina de nuvem. Outras vezes, sua composição é consideravelmente diferente das que se encontram ao redor da formação, sugerindo que não foram elas as atraídas para a posição ou ainda estão altas demais para evidenciar que a precipitação inicial as formou. Os cientistas explicam quando um avião atravessa nuvens a menos de 10 graus centígrados, chamadas superfrias pelos investigadores, o efeito das hélices pode ser suficiente para congelar espontaneamente as pequenas gotas de água na nuvem e formar cristais de gelo, que vão crescendo à medida que mais gotas se vão unindo à bola de gelo. É precisamente essa reação em cadeia de formação de cristais de gelo que pode durar várias horas depois da passagem de um avião que dá lugar aos buracos nas nuvens. E isso a gente não nota, a gente vê aviões diariamente e a gente não nota isso nas nuvens, como eles falam aqui, que seria constantemente acontecendo isso nas nuvens pela passagem dos aviões. A gente não nota isso. Como eu falei, se passasse um avião, a gente veria esse buraco na vertical, como se fosse uma parede, assim. Não assim. Então, meus amigos, tudo leva a crer que sim. Essa aqui é a decomposição da luz do primeiro dia que o nosso Criador criou, da luz primordial, da luz primordial, criada no primeiro dia. O nosso dia, a claridade essa que a gente vê, não tem nada a ver com o Sol, galera. O Sol apenas acompanha o dia para regular o andamento do dia. O Sol foi criado só no quarto dia. No quarto dia. Fez, Deus fez os dois grandes luseiros, o maior, para governar o dia. Então, Ele governa o nosso dia, o Sol. E o menor para regular o andamento da noite, a Lua. A Lua regula o andamento da noite e o Sol regula o andamento do dia, que é essa primeira luz, quando Deus, Ele pairava sobre esse mar que envolvia toda a terra, o mar primordial, o oceano cósmico. E daí Ele disse, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia. Essa primeira luz. Mas, o nosso dia é a primeira luz que o Criador criou, pessoal. Isso está na Bíblia. A ciência, ela tem que estar de acordo com a Bíblia. E nós estamos de acordo com a Bíblia. Se passar, se a ciência não respeitar a Bíblia, ela é pseudociência. E a gente vê claramente isso no modelo do Globo. Aquilo ali é só pseudociência, porque eles não respeitam o nosso Criador. Eles não respeitam a Bíblia. Tá, pessoal? Vamos continuar pesquisando. As Virgas, que eles chamam aqui, ó. Vamos lá. 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 Tem uma irmã que já tocou muito nesse assunto. Ela fala direto sobre isso. Luana Martins. Ela é terraplanista também. Acompanhe lá o canal dela. No ano passado, ela falou desse assunto, eu me lembro. Que existe a luz, cara. Existe essa luz do primeiro dia. Eu vou deixar o canal dela na descrição pra vocês. Então, meus amigos, eles não conseguem explicar isso. Eles não conseguem explicar. Porque eles estão pesquisando o modelo errado, meus amigos. Eles estão pesquisando o modelo errado. A terra é plana. Certo, meus amigos? Então, a gente vai ficando por aqui. Aqui o canal, vocês já notaram que a gente não pede dinheiro. A única ajuda que a gente pede é que você deixe seu like e compartilhe o nosso conteúdo. Essa é a ajuda que a gente quer de vocês. Essa é a ajuda que eu preciso de vocês. Tá bom, meus amigos? Então, compartilha esse vídeo. Deixe seu like pra ajudar o canal nessa imensidão do YouTube. Nosso trabalho é aparecer. E a gente pede aí que você também compartilhe o nosso conteúdo, nossos vídeos. Tá bom, meus amigos? Então, a gente vai ficando por aqui. E toda honra e glória a ele que estava pairando sobre o mar que envolvia toda a terra. no primeiro dia, ao nosso Criador. Tamo junto, pessoal. Valeu!